Ei, rapaziada, eu só quero gastar alguns minutos falando sobre cristãos e ativismo político, assim como o motivo de eu achar que isso é errado, que é algo decadente e que está fadado ao fracasso. Preciso dizer que quando me tornei cristão, eu era extremamente ativo politicamente e integrava muitos grupos por aí, sabe? Que são focados em proteger a família e restaurar a América. De fato, eu estive envolvido com a NRA, que obviamente não é uma organização cristã, porém que acho importante para garantir a segunda emenda e nosso direito às armas de fogo. E fui membro de muitos outros grupos por aí, mas agradeço a Deus por sua misericórdia, pois ele abriu meus olhos e me mostrou a falência absoluta do que eu vinha fazendo, uma vez que eu esperava do governo algo que só Deus e sua misericórdia podem fazer, que é mudar os corações e as mentes das pessoas, ok? Eu estava enviando meu dinheiro para o Austin e para esses grupos, visando persuadir os políticos a escreverem leis que tornassem a América mais moral, que adequassem a América aos valores bíblicos. E Deus me mostrou que isso é impossível para eles, porque esse trabalho não compete ao governo, e sim somente ao Evangelho de Jesus Cristo, uma vez que somente o Espírito Santo pode transformar a vida das pessoas, retirando seus corações de pedra e lhes dando corações de carne. Apenas o Espírito Santo pode fazer isso, ok? Mas eu estava esperando que o Austin fizesse isso. Eu vinha tentando fazer com que o Austin conseguisse operar o serviço que somente o Espírito Santo pode fazer. O Senhor me mostrou também que quando se torna muito politicamente ativo, você começa a se misturar com grupos nada cristãos, ok? Como mórmons, católicos e gente do tipo, pela simples razão de que eles são contra aborto, homossexualidade e coisas assim. Sendo que 2 Coríntios 6 deixa muito claro que luz e trevas não podem ter comunhão, ok? Não devemos ser como esses grupos. Não importa o quão ruim, o quão horrível é o aborto e a homossexualidade, ok? Temos que colocar a Bíblia acima dessas coisas. Não podemos nos misturar com católicos e mórmons, simplesmente porque, assim como os evangélicos, eles fazem oposição à homossexualidade e ao aborto. Outra coisa que o Senhor me mostrou, é que ao se tornar muito politicamente ativo, você não é mais visto como um cristão, e sim como um republicano conservador ou um democrata, ok? E fica muito difícil pregar o evangelho às pessoas depois, porque as pessoas não te enxergam mais como um cristão, e sim como nada além de um militante político. Ficará difícil ir até eles e lhes dizer que é preciso crer no Senhor Jesus para ser salvo, pois tudo o que eles enxergarão será um D de direita ou um E de esquerda antes do seu nome. Será um obstáculo para você levar o evangelho às pessoas, ok? Muitas pessoas, durante algum tempo, me viam não como um crente, e sim como um conservador republicano. Sabe como é? Eu tentava pregar o evangelho a muitas pessoas, mas elas não me ouviam porque pensavam que eu estava pregando o republicanismo, certo? Isso me atrapalhou e eu tive que me arrepender. Eu realmente tive que me arrepender disso perante Deus, pois vi que estava procedendo do jeito errado. Sabe, estou dizendo para você olhar para o ativismo político-cristão dos últimos 30 a 35 anos, feito por grupos como Focus on the Family, Reclaim America for Christ, Moral Majority, Christian Coalition, Pat Robertson, James Dobson, Jerry Fowell, enfim, todo tipo de gente. Nós, cristãos, demos a esses grupos e pessoas literalmente bilhões de dólares ao longo dos últimos 30 a 35 anos. E a América se tornou mais moral? De jeito nenhum. A América é mais horrível e perversa hoje do que 30 a 35 anos atrás. Temos tantos abortos hoje quanto naquela época. Tivemos recentemente Obama, o presidente mais esquerdista da história dos Estados Unidos. Temos casamentos homossexuais na América, algo que não tínhamos 30 a 35 anos atrás. Temos mais jogos de azar na América hoje do que tínhamos antes. E isso só continua, continua e continua. E o que conseguimos com o nosso dinheiro? O que conseguimos com o nosso ativismo político e tudo o que fizemos? Nada. Você não conseguiu nada porque nada disso pode mudar o coração das pessoas. Novamente, somente o evangelho de Jesus Cristo, sua morte, sepultamento e ressurreição pode mudar as pessoas, ok? Os políticos não podem fazê-lo. Em vez de enviarmos milhões de dólares a Washington para que políticos ímpios tentem tornar a América mais moral, precisamos enviar milhões de folhetos bíblicos a Washington para que aqueles políticos ímpios possam se salvar, pois o que eles precisam é salvação, ok? Não é porque um político é republicano ou democrata que ele também é cristão, ok? Por mais que muitos políticos falem o contrário, você sabe que eles ainda são totalmente ímpios, ok? Eles precisam do evangelho, ok? Eu penso também que, infelizmente, quando nos identificamos com um determinado partido político, acabamos ficando menos propensos a pregar o evangelho aos que têm essa mesma identificação por acharmos que, de alguma forma, o fato deles terem afinidade política conosco os torne automaticamente salvos. É como se não houvesse necessidade de pregar o evangelho para eles, ok? Foi nessa oscilada que eu caí. E agradeço a Deus por ter me aberto os olhos e me mostrado a decadência do que eu estava fazendo, ok? Então não espere que Washington irá salvar o país, ok? Porque Washington não pode fazer isso, não pode salvar este país. A única coisa que pode salvar as pessoas deste país é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos dizer a eles que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele foi sepultado e se levantou novamente no terceiro dia. Precisamos dizer a eles para mirarem na cruz de Cristo, na misericórdia de Cristo, se quiserem se salvar. Não devemos adorar os políticos, sejam eles republicanos ou democratas, pois eles não podem nos salvar, muito menos salvarem a si mesmos, ok? Diga às pessoas para olharem para Jesus Cristo se quiserem se salvar. Não para Washington, pois os políticos não salvaram este país. O governo não pode nos salvar, ok? Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas por hora eu vou parar por aqui. Antes, eu só quero deixar claro aos cristãos que me ouvem que não estou dizendo que vocês não devem votar. Não me entendam errado, ok? Nós temos o direito constitucional de votar. Ei, nós devemos votar nos candidatos que acharmos que melhor representam nossos valores. Contudo, não busque esses políticos como salvadores, porque eles não podem nos salvar. Eles não podem fazer muito quando vão para Washington, ok? A única coisa que pode mudar uma pessoa é o Espírito Santo entrando nela e trocando seu coração de pedra por um coração de carne, certo? Portanto, não estou dizendo que não se deve votar. Não estou dizendo que você não deve se pronunciar quando vê um mal social. Apenas que não será quando um republicano ou um democrata, no congresso ou na mansão do governador, que este país mudará. A única coisa que mudará este país, conforme eu disse, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não mire no governo para salvar a nação, porque eles não podem. Mire na cruz de Cristo, certo? Deus abençoe.